Olá, povo de Deus! A passagem do Evangelho hoje nos desafia a refletir sobre nossas próprias tradições religiosas e como as interpretamos em relação ao cuidado com os outros. Vossa palavra é a verdade. Santificai-nos na verdade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus, Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse, Por acaso, nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca, Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes, É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem, Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram, contra Jesus, a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! Jesus mostra compaixão. A reflexão de hoje sobre o Evangelho de Marcos descreve a interação entre Jesus e os fariseus em relação à observância do sábado e a cura de um homem com a mão seca nos oferece uma profunda reflexão sobre a natureza da lei, da compaixão e da autoridade espiritual. No primeiro cenário, vemos Jesus e seus discípulos caminhando pelos campos de trigo em dia de sábado. Enquanto seguiam seu caminho, os discípulos começaram a arrancar espigas para comer, o que suscitou a crítica dos fariseus. Essa situação coloca em destaque o conflito entre as tradições religiosas e a compaixão humana. Jesus responde aos fariseus relembrando-lhes um episódio do Antigo Testamento em que Davi e seus companheiros comeram os pães da oferenda reservados apenas aos sacerdotes quando estavam com fome. Aqui, Jesus está destacando a prioridade do bem-estar humano sobre as regras rituais. Em seguida, somos levados à sinagoga, onde Jesus encontra um homem com a mão seca e, novamente, a questão do sábado é levantada pelos observadores. Jesus confronta-os com uma pergunta simples, mas poderosa, sobre fazer o bem ou o mal no sábado, destacando a natureza essencial da bondade e da misericórdia sobre a observância legalista. A resposta dos fariseus, ou a falta dela, revela não apenas sua rigidez legalista, mas também sua falta de compaixão e empatia. A reação de Jesus à dureza de coração dos fariseus é expressa como ira e tristeza, evidenciando sua profunda preocupação com a condição espiritual das pessoas ao seu redor. Ao curar o homem com a mão seca, Jesus não apenas demonstra seu poder divino, mas também sua autoridade sobre a interpretação da lei e sua priorização da vida e do bem-estar humano. Por fim, testemunhamos a resposta dos fariseus e dos partidários de Herodes à ameaça que Jesus representa para o status quo estabelecido. Eles não apenas rejeitam sua autoridade espiritual, mas também conspiram para a sua morte. Essa reação destaca a resistência à mudança e a verdadeira compreensão espiritual que Jesus representava para aqueles cujas estruturas de poder e autoridade estavam sendo desafiadas. Em suma, essas passagens nos convidam a refletir sobre a primazia da compaixão, da misericórdia e do amor sobre as regras e tradições religiosas, bem como sobre a importância de estarmos abertos à verdadeira transformação espiritual, mesmo que desafie nossas concepções pré-estabelecidas. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra E aí, povo de Deus! Gostaram do Evangelho de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Beijos da Tia Alessandra!